Gente, a gente tá aqui já são 3 horas da manhã, mais ou menos, e a Luana tá dormindo aqui, simplesmente. Ali tem um colchão, gente, porque a gente tá dormindo, eu e a Riquel e a Luana tá dormindo aqui. A gente pegou o colchão lá do coisa, e a gente acabou simplesmente agora, porque a gente quer ir beber água, mas a gente tá com medo. Luana, acorda! Não, vai logo. Vai logo, Luana, tem que ir pra escola. Tô brincando, vai. Vamos, Luana, descer, beber água, mas vamos chamar o Claudinho. A gente vai beber água. Vamos beber água. Gente, a água da nossa gafeta. É, a gente vai beber água. A gente quer beber água. Vamos chamar o Claudinho. Primeiro, antes de a gente chamar o Claudinho, vamos ver do jeito que tá lá fora. Ah, vou sair. Não, olhar só da porta, porque não sei se tá muito escuro. Não vai, do nada, você tá bebeu água. Eu tô bebeu. Vamos, Luana, a garrafinha acabou. E ainda, e ainda, eu não tomei banho a noite, eu tenho medo. Tá tudo escuro, gente. E agora? Mas eu vou beber água, senão eu vou passar assim. Minha perna, gente, tá tremendo. Olha isso, gente. Esse tá com flecha, mas olha lá fora. Claudinho, acorda, por favor. O que vocês estão fazendo, meu Deus do céu? A gente quer descer e beber água. Eu quero beber água. Por que você pegou essa câmera, essa luz aí? Ah, porque a gente tá gravando. Mas por que vocês não foram beber água? Porque a gente tá com medo. A gente tá gravando porque a gente se sente bem gravando. Ah, vocês querem descer e beber água que eu desce com vocês? É, pra gente não ficar com medo. Vamos lá. A gente acordou a lua na borracha e dormindo. É hora, sei lá, Davi, uns três e pouco. Sei lá. Nossa, duas e quarenta. Nossa. Mas vocês não pegaram água, Patrícia? Pra cima? Não. A gente já pegou água. Então vamos lá. E na hora que eu jantei... Na hora que eu jantei... Não tem pia. Ah, tem pia ali. Na hora que eu jantei, eu não bebi água. E eu só bebi um restinho que tinha na garrafinha. Ah, eu tô morrendo de sede. Então vamos lá. Mas faz sem barulho. Você não vai acordar o Bruno, o Lucas e o João. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo de sede. Vai. Sem fazer barulho, senão vocês vão acordar eles. Eu tô morrendo de sede. Vai. Desce lá, macho. Você quer fazer barulho? Você quer fazer barulho? Isso. Sem água, então. Ai, graças a Deus. Por que você vai acordar nessas horas? Eu tô comendo aí. Tá com fome, menininha? Eu tô comendo de sede. Tá comendo de sede. Mas vocês estavam dormindo ou estavam acordados conversando? Eu tava dormindo. Me acordava. Eu não dormi quase nada porque eu fui dormir na hora da manhã. Eu nem tomei banho, ó. Não tomou banho? Porquinha. Vamos subir então? Porque eu tava com medo. Vamos subir que eu tô desmaiando do sono. Eu vou subir de elevador também. Bora então. O que é que você falou aí? O que você falou? Eu vou subir de elevador. Por que você vai levar de elevador? Tá louca? Porque pode fazer. A escada é aqui, menina? Eu tô procurando um fresh. Deixa eu trovar ela. O fresh. Deixa eu trovar ela. Deixa ela subir de elevador, vamos trovar ela. Deixa ela subir de elevador, a hora que ela subir, ela dá um susto nela. Pode ser? Achou? Pega o meu. Pega o meu. Mas ao mesmo tempo não, porque ali na escada é pior. Você tá pior, né? O que? De escada. Tá louca? Vai, sei lá. Vai acontecer uma... Ah, é muito longe pra Alice ir até aí, né? É muito longe. Deixa ela subir de escada mesmo, vai. Eu quero subir de escada, porque até o elevador chegar, a gente já tava lá em cima. Ó, vai ser quietinha, tá? Vamos esperar aqui, vamos esperar que ela subir. A hora que ela subir, a gente sai ali, tá? Vai mais pro canto, Alice, vai mais pro canto. Pra eu conseguir gravar. Pera, ela subir. Mas eu tô morrendo só de casa. Que? Tô morrendo só de casa. Cadê ela? A mulher de branco ali, a mulher de branco. É a mulher de branco. Ela tem um... Ela tem um elevador. Ai... Ele tá ali. Ai... Ele tá ali. Riteli! 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 Chama o Bruno lá, vai! Vai, chama o Bruno! Não! Não! Ela entrou! Ela pegou a gente! Riteli! Chama ele! Meu Deus do céu! Bruno! Ela tá ali, ó! Ai! Ela tá com a menina! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! João! Ela tá com a mulher de branco ali! Tá descendo! Tá descendo! Tá descendo! Tá descendo! Ela desceu! Desce, desce, desce! Desce pra baixo, João! Vai, vai! Bruno, desce pra baixo! Desce pra escada! Vai, 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 João! Vai, vai, vai! Corre que ela vai descer ali! Ela vai parar ali! Corre, 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 corre! Quebra! Ela tentou ela nesse vídeo dele! Não tá presa ali! Vamos quebrar esse vidro, homens! Vai, quebra! Vai, quebra! Vai, pô, chebra! Vai, pô! Vai, pô! E agora, o que a gente faz? Tá travado, tá travado! Ah, ela tá jogando aquele elevador! O que é? Deixa pra cima de fora! Bruno! Bruno! Que quere! Ah! Que quere! Que quere! Tá descendo lá embaixo! Tá descendo! Desceu no último! Por aqui agora, vai! Desceu pelo último! Não faz muito barulho também, às vezes ela... Vai, vem, vem! Entra no chão! Cadê a mãe branca? Cadê? Ela saiu! Ela tá sozinha, vamos lá tentar abrir a porta, vai! Vai, rápido! Cadê a mãe branca, mano? Ela sumiu, ela sumiu! Kelly, vem se abre, aperta aí! Abriu, Bruno, abriu! Quem? Pegue ela no chão ali! Carrega ela! Ela tá doida! Pega ela no colo! Rápido! Vamos pôr ela na pedra aqui no balcão! Vem! Vem, vem, vem! Põe ela aqui em cima do balcão da pedra! Ela tá desmaiada! Tem que cuidar ela! Aqui em cima da pedra! Aqui em cima da pedra! Mole um pouco o rosto dela! Enche esse copo de água aqui e mole um pouco ela! Esse aqui é o travesseiro! Tá acordando? E Kelly? O pessoal tá respirando! Ela tá respirando, Bruno? Ela tá acordando já, calma! O que aconteceu? Ela tá comendo! Eu tô aqui! Eu não quero! Fala comigo alguma coisa! O que aconteceu? Qual é a cabeça? O que aconteceu? Explica! Explica pra gente! Kelly, eu falei pra você não ir não! Ela não sabe quem é a gente! Ela fez algo pra você não ir! O que ela fez pra você no elevador, Kelly? Ela colocou música e eu desmaii do nada! Música? Eu também não! Eu também não! É que eu não dava pra escutar nem ela gritando! Você cantou ou ela colocou a música? Ela cantou! Eu desmaii do nada! Você ficou com medo? Ela fez um... sei lá! Um frentiço pra ela! Ela tá solta aqui! Ela tá solta por aqui! Melhor a gente sair daqui, mano! Viu? Vai no elevador! Vem a passagem do elevador da lâmpada ali, sabe? Vai que ela entrou por ali! Cuidado! Isso! Ô, cuidado! Fechado, né? Tá fechado! Fechado! Que estranho, mano! Pronto, será que ela foi, então? Eu sei que ela tá curando! Ai, que susto! Nossa, eu vi aquela lâmpada ali e achei que era ela! Eu achei também ela que eu dei! Vamos subir todo mundo pra cima, vai! Vamos subir pra cima! Vamos tomar um elevador? É melhor? Não! Eu não vou ler na quadroma, não! Prende a gente de volta! Daqui a pouco a gente vai ver ela na escada! Ô, cuidado! Ela vai pra baixo aqui no dia! Mano, pior que ela tava na igreja aquele dia! É só subir, é só subir quieto sem fazer barulho! Você vai querer subir por aqui mesmo? Vamos subir correndo quieto sem fazer barulho, vai! Fecha a porta, mano! Que ela pode estar na igreja! Vai, vai! 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 Vai, vai!